Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Edlin03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Tô aqui com o Thiaguinho do canal Thiago Soler BMW Motorrad Eu vou pedir pra você estar se inscrevendo lá no canal dele também, tudo que é assunto de BMW, galera, ele traz lá Canal muito bacana, parceiro meu, então dá uma moral se inscrevendo lá também, tá? E hoje ele tá cedendo aqui, fez o convite pra fazer o teste na F750GS, edição especial de 40 anos E é lógico, né? Eu não podia recusar, a moto tá muito linda, tá fantástica, agora a gente vai ver na prática como é que tá aí a tocada dela, certo? Essa tem quickshifter também ou não, Thiaguinho? Essa daí ela não tem, quickshifter na linha F só na Adventra, a F850GS é essa de Adventra Entendi Vou dar um 360 aqui na moto pra vocês poderem ver Moto estilosa pra caramba, muito bonita O grafismo combinou demais Conjunto é full LED, Thiago? Full LED Tem o DRL, né, que é o farol automático Ele faz a conversão do LED diurno para o farol As novas setas, ficou linda demais, a seta tem aí apagada, ela fica fomeu, quase que imperceptível Vou acender ela pra ver como fomeu antes dela Ficou fantástico Liga o painel Fica aqui perto, já nem tá com a chave presencial, deixa eu pegar perto Tem essa, galera Liga Vou mostrar a seta pra vocês Vocês tão vendo aí a lanterna piscar? É por causa da taxa de frame, tá? Na verdade ela tá uma imagem parada, estática Mas é que dá esse bug aí quando eu começo a filmar com o celular Essa aí é a seta da coisa mais linda mesmo Olha só Esse farol, outra coisa linda também Muito chique, muito bonito O Thiaguinho agora vai dar uma aula pra nós aqui um pouco Umas informações básicas do painel Que tá relacionado ao conjunto tecnológico, eletrônico dela, tudo certinho Thiaguinho, você pode falar um pouco pra nós aí De algumas informações básicas Por que eu falo básico? Se a gente for falar de tudo, galera Vai perder muito tempo Teria que fazer um vídeo só do painel, falando só do conjunto Deixa o dedo do outro lado, Thiaguinho, você fica aqui E aí vai ficar um vídeo muito longo Então ele vai falar de algumas coisas que ela tem aqui Esse aqui é um painel TFT colorido, 6 polegadas e meio Um painel que tem muita conectividade Nós temos a informação, a tela inicial Faixa de conta giro Computador de bordo logo aqui acima, ó Vai tirar a quilometragem total Trip 1, Trip 2, consumo Tempo de viagem Tempo de parada, ó Nós temos aí velocidade média E marcação de pressão do pneu Assim que a moto entrar em movimento Ela faz essa marcação de pressão do pneu Autonomia, nível de enchimento do tanque Tem várias informações aqui pra você E pra baixo no menu, meu veículo Nós temos aqui, ó, muita informação Tem ali a figura da moto Temperatura do motor Pressão do pneu Voltagem da bateria Autonomia Aí nós temos aqui o computador de bordo 1 Computador de bordo 2 E essa novidade aqui na 750 Que é a pressão do pneu Tanto pro piloto sozinho Nós temos duas marcações Quanto pra duas pessoas na moto Uma inovação No painel TFT E aqui aviso de revisão É uma moto muito completa Tem a parte que a gente pode fazer a conexão com o celular, ó Nós temos aqui a conexão com o celular Dispositivo móvel Podemos fazer a conexão com capacete piloto Capacete garupa Onde que o piloto pode conversar com o seu garupa Dependendo do equipamento Pode conversar com até mais seis amigos ao redor Tá, Juninho? Nossa, isso é legal também E Com essas configurações, ó Nós temos aqui, ó Mídia e telefone Onde com a agenda de contato Vem aqui pra tela do painel Você pode ver os números do seu celular Se alguém te ligar vai aparecer quem tá te ligando Você pode receber chamada E efetuar chamada E aqui no mídia vai aparecer a playlist de música Se você tiver um aplicativo aí Um Dizel, Spotify, o que seja Vai aparecer aqui A sua playlist de música Onde você pode estar selecionando a música Que você quer escutar, entendeu? Um sim É um painel muito completo Se a gente for entrar aqui, ó Configuração do veículo Configuração do sistema Indicação A gente tem muita informação No nosso canal lá tem bastante explicando Bem fracionado sobre as tecnologias Desse painel Além disso, nós temos aqui, ó Piloto automático Cruise control A moto já vem equipada O farol A gente tem a opção do farol automático Menu A gente tem a regulagem aqui As informações do painel Freio ABS Controle de tração tem como desabilitar, ó Pode estar desabilitando Por um uso mais extremo Mais profissional Abrindo mão da tecnologia Que é o controle de tração O DTC E o controle de estabilidade Uma novidade na F750 É o controle de tração Que agora vem na versão 2021 Aquecimento de punho E o modo de condução Onde você tem o modo road E o modo rain Que é o modo chuva Onde você tem uma intervenção maior Do controle de tração E controle de estabilidade Numa chuva aí Você tem mais segurança na sua moto Ou seja, é uma moto completa, né Tiaguinho? Muito completa E agora vem mais tecnologias ainda Que agregou na tecnologia dela O DTC Que é o controle de tração Qual que é o custo dessa moto hoje, Tiago? Essa moto hoje Ela tem um valor de R$ 64,5 Com toda essa tecnologia Chave presencial Comparativo com outras marcas É uma moto mais completa Ganha os comparativos O motor dela É... Falando novamente É o mesmo motor da 850, tá? Tem uma reprogramação diferente Ela vem com 3 cavalos a menos Mas uma moto que tem muito torque Ela tem 8.7 de torque 77 cavalos Então sim É a nossa test ride Você que está procurando uma moto Nessa categoria Vem fazer um test ride Que eu lhe garanto Essa moto vai te surpreender Que é o que eu vou fazer agora, Tiaguinho Eu vou aproveitar aqui a oportunidade Vou falar um pouco na prática, né? Do que eu percebo na moto E tá passando aqui pra vocês Lembrando, Juninho Que ela é uma moto baixa, viu? Ela tem 815mm de altura E tem a versão kit baixo Que ela vem pra 770mm de altura Então assim, é uma moto muito acessível Pra quem não tem uma estatura grande Igual eu Você tem quanto de altura, Tiaguinho? Eu tenho 71mm Os freios do preembro duplo Na dianteira Assim, BMW Ela não economiza em tecnologia E segurança Por isso que os produtos Às vezes É um pouquinho acima do outro Mas você fazendo comparativo Você vê que compensa em muitos Tiaguinho Você falou de altura Eu vou pedir um favor pra você Você disse que tem 1,71mm, certo? Você pode montar na moto Só pra eu filmar a posição Que a tua perna fica Você fica reto na moto Pra mostrar pras pessoas Às vezes Você fala Será que eu fico bem nessa moto Com a minha altura? Então é importante a pessoa ver Uma dica importante também, pessoal Eu não tinha esse hábito Mas a gente vai aprendendo, né? Pra você montar na moto Fica muito mais fácil Você leva o pé esquerdo aqui, ó Você não corta a tua perna direita Não corta isso Fica batendo o joelho aqui, ó E a moto sustenta bem Então, o Tiago tá com a moto reta agora É assim que ele fica na moto Lembrando, pessoal Que eu tô de tênis, né? Vamos lembrar que pra andar de moto O que é bom é andar equipado Colocar sua bota Equipamento de segurança Pra que você fique bem protegido Mas eu tô muito confortável Se eu fosse preciso subir um garupa Subiria normal Com o ponto de segurança Tá aí, galera Pra vocês terem uma base O Tiago é com 1,71m de altura Tá se sentindo muito bem na moto E se ele tivesse aí Com o equipamento ideal Ficaria melhor ainda Então eu tenho 1,80m Vai sobrar a perna, né, Tiaguinho? Vai sobrar E aqui a gente tem também A tomada USB Que é uma inovação, ó Vem agora com a tomada USB Pra você poder carregar O seu equipamento eletrônico Continua também Com a tomada Dois voltos aqui, ó Então você tem aí Dois canais aí Pra tá carregando O seu equipamento eletrônico Isso facilita demais A vida do piloto, viu, galera? De repente precisa carregar Um celular aí Não passar aperto, né? Ficar com o celular sem bateria Uma coisa é que Isso aqui é pra regular A rigidez da suspensão, Tiago? Isso, aqui no caso Você for andar sozinho Tem a regulagem Aqui no sentido horário Você vai estar enrijecendo A suspensão Deixando ela mais rígida Lembrando que não altera A altura da moto É mais ou menos A tensão da mola E anti-horário Você vai deixar a moto Mais soft Mais conforto É aquela É soft hard, né? É Beleza Então é isso Tiaguinho, obrigado Mais uma vez pelo convite Tamo junto Não se esquece, galera Se inscreve lá No canal do Tiago também, tá? Vou deixar aí o link Na descrição O endereço Vou deixar passando Tudo certinho aí no começo Mas pra vocês já verem aqui, ó BMW Motor de São José do Rio Preto Certo? É isso aí Tamo junto, Tiaguinho Beleza, obrigado Fala aí, galera Então tamo aqui fazendo o teste Na F750GS Edição especial de aniversário Essa moto aqui É o casamento perfeito Entre Equilíbrio E potência A moto tem uma ciclística Muito leve É muito fácil Do piloto montar E se adaptar nela Pessoas menos experientes Que tão querendo migrar Aí pra uma F750GS Por exemplo Essa aqui vai tá na escada Pra você poder pegar Uma experiência E aquele negócio A ciclística da moto, cara Super leve Eu tava andando agora Na F750GS Que é uma moto Que você só sente o peso dela Enquanto você tá manobrando Mas na hora que você Começa a andar com a moto Fica bem leve Essa aqui então Nem se fala Ela fica mais leve ainda É uma moto Que passa confiança Na hora que você vai fazer a curva E tem uma suspensão fantástica A espessura do banco Com certeza Favorece muito No conforto Essa parte que eu tô aqui Porque é a que eu acabei De andar Mas ainda assim Um conforto extremo E o torque é fantástico Você chama a moto A moto vem E vem Bem forte Vocês viram aí Que em termos de tecnologia Não falta, né Falta nada Uma moto muito completa Tem que praticamente Fazer um curso Pra poder explorar Tudo que ela tem Pra oferecer Os modos de pareamento Com o celular E tudo mais O que que eu acho De ponto negativo Na verdade Não são pontos negativos Eu acho que Poderia ter Mas ia acabar Encarecendo mais ainda A moto, né Acho que ela poderia Ter vindo Com o quick shifter E poderia ter vindo Com Cara, eu tava pensando Nisso agora Com rodas raiadas Pelo menos a opção De rodas raiadas Mas você vai andar Na terra, né Fica melhor Mas eu Eu entendo A BMW Nesse caso O que que eu acho Ela quis deixar O preço um pouco Mais afastado Da 850 GS Porque ambas Têm o mesmo motor Se você começa A encher Essa aqui De tecnologia Acaba Se aproximando Do preço Da 850 E uma Acaba competindo Com a outra E roubando Espaço de venda Da outra Então essa Vem um pouco Mais Simples Entre aspas Porque de simples Não tem nada Mas ela vem Um pouco inferior Em tecnologia Do que a 850 Mas o prazer Que ela te proporciona Na pilotagem É fenomenal É aquele negócio Também tem a marcha Elástica Você consegue Andar mais tranquilo Sem ficar tendo Aquela necessidade Reduzindo a marcha Toda vez que Reduz a velocidade Aí ó Tô a 30 por hora Praticamente aqui De terceiro E a moto Não ficou pedindo Pra você descer Marcha Isso é bom Tornar a pilotagem Mais prazerosa Menos cansativa E esse tipo de moto Aqui É uma moto Que vai bem Na cidade Vai muito bem Na rodovia Isso é que é bacana Eu só não tô levando ela Pra testar Na rodovia Galera Porque eu tenho Que respeitar A cobertura Do seguro Essa região Que eu estou Andando aqui É onde o seguro Cobre Como ela é a moto Do test ride Não posso pegar ela E colocar onde eu quero Tem que respeitar Aquilo que a concessionária Impõe Tá Mas eu queria Levar na rodovia Pra mostrar o desempenho Pra vocês Aqui eu não tenho Muito o que fazer É lombado Atrás de lombado Mas já deu Mas já deu pra ter Uma real noção Do quanto Que ela É forte Já vi Já vi Vídeos dela Na internet Chegando a 210 por hora Seria o top speed Dela original É uma boa velocidade Pra categoria Não vai pegar Essa moto Ficar andando A 210 Também Uma coisa Que eu acho Que faltou Nela Também É a opção De regular A bolha Aqui na frente Como na 850 Pra você Trazer ela Um pouco Mais pra cima Caso você Queira E basicamente É isso aí Desculpa aí Ficar devendo O teste Na rodovia Pra acelerar Mandar ver Mesmo Mas Vamos até show Galera Fantástico E uma outra Oportunidade Quem sabe Eu não consiga Trazer um teste Na rodovia Com ela Tranquilo Eu vou ficando Por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto E vamos que vamos